Olha, se você continuar tocando aí com o seu violão desafinado, você vai ver a tragédia que vai acontecer com o seu ouvido. E aí, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Seja muito bem-vindo ao Tocando Fácil. E nesse vídeo eu vou te ensinar a afinar o seu violão. Exatamente, tem muita gente que tem dificuldade nisso. Mas nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas como afinar o seu violão. Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o like aqui pra mim, pro YouTube distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Também se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. E ative o sininho das notificações pra você receber os vídeos novos em primeira mão. Então vamos lá! Olha, um dos maiores erros que vários iniciantes no violão cometem, e até mesmo pessoas que são mais experientes no violão cometem este erro, é tocar com o violão desafinado. Isso é muito ruim, porque prejudica muito o seu ouvido musical. Então a partir de hoje eu quero que a primeira coisa que você faça, quando você for pegar um violão pra treinar, pra estudar, ou até mesmo pra tocar alguma música, é afinar o violão primeiro, tá? Porque quando você toca com o violão desafinado, o seu ouvido vai se acostumando com esse som desafinado, e depois você não consegue mais identificar quando o violão está desafinado. Daí você vai deixar o seu ouvido mal acostumado, e vai prejudicar muito a qualidade do seu ouvido musical, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer antes de tocar é afinar o violão, beleza? Antes da gente afinar propriamente aqui o violão, a gente precisa alinhar algumas coisas, tá? Eu preciso que você saiba um pouquinho, pelo menos o básico, sobre as cifras, tá? Se você não sabe ainda, vou deixar aqui no card um vídeo, onde eu explico passo a passo como funcionam as cifras básicas, tá? Mas vou passar aqui rapidamente com você. Você deve saber que cada corda do violão tem o nome de uma nota, tá? Cada corda solta é uma nota musical. E no sistema de cifras, cada nota tem uma letra correspondente, que serve pra identificar essa nota, pra ficar mais didático, pra ser mais fácil da gente se orientar aqui no estudo do violão, certo? Então vamos lá. A primeira corda, que é a corda Mi, a gente tem a letra E maiúscula. A corda Si, que é a segunda corda, letra B. A corda Sol, que é a terceira corda, letra G. A corda Ré, que é a quarta corda, letra D. A corda Lá, que é a quinta corda, letra A. E novamente, a corda Mi, né? Sexta corda, letra E de novo, beleza? Mizinha, né? Aguda, misão grave. Certo? Então, isso é muito importante que você saiba, porque é assim que vai aparecer aqui no afinador. Então vai ficar mais fácil da gente entender. Certinho? Nessa aula aqui, eu vou te explicar como afinar o violão utilizando um afinador eletrônico. Mas o conceito aqui é o mesmo, tá? Se você não tiver um afinador, você pode afinar utilizando o afinador que vem no violão, se o seu violão tiver um afinador. Ou um afinador daqueles outros de conectar o cabo. Ou um afinador no seu telefone, através do aplicativo. Vou até deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor como afinar o violão utilizando o aplicativo. O conceito aqui é o mesmo pra tudo, tá? Aprendendo aqui, você consegue afinar aí de qualquer maneira. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou ligar aqui o nosso afinador. Tá ligado? É importante que o afinador esteja na função cromática, tá? Pra você conseguir afinar. É bem simples. É só selecionar aqui. No aplicativo, se você for afinar também, vai ter lá a opção cromática. É bem tranquilo isso aí. Vamos começar aqui na sexta corda. A gente vai afinar o violão utilizando as tarraxas, tá? Que são essas pecinhas aqui que ficam na mão do violão. Como que funciona isso? Se eu aperto a tarraxa, eu estou tensionando a corda, tá? Estou apertando a corda. E se eu desaperto a tarraxa, eu estou tirando a tensão da corda. Estou deixando a corda mais frouxa. Basicamente, são esses movimentos que a gente vai utilizar pra afinar o violão. Então, vamos começar aqui na sexta corda, né? Corda Mi. Se eu tocar, você vai ver que vai aparecer no afinador. Apareceu a letra E. Corresponde à nota Mi, certo? Aqui a letra, a nota Mi. A corda Mi, né? A sexta corda já está afinada. Então, você pode ver que ficou verdinho lá. E o ponteirinho está no meio certinho. Vamos afrouxar um pouquinho aqui a corda. Afrouxar a tarraxa. Você vai ver que vai ficar desafinado, ó. Não está mais verde. E o ponteirinho desceu. Para eu chegar na afinação correta, eu preciso tensionar a corda. Então, eu vou apertar a tarraxa até o ponteiro ficar no meio e ficar verde novamente, ó. Está novamente afinado. É importante que você, nesse movimento aqui de apertar e afrouxar a tarraxa, para alcançar a nota certa, você faça de uma maneira bem suave, tá? De uma maneira bem devagar, para não ultrapassar muito a nota ou não voltar muito. E também não ter perigo de você arrebentar a corda. Beleza? Então, ó. A corda Mi está afinada. Vamos descer agora. A corda Lá já está afinada. Vou tensionar um pouquinho para você ver como o ponteiro vai passar, ó. Está vendo? Está desafinada. Para a gente chegar na afinação, vou ter que afrouxar um pouquinho a corda. Então, vamos afrouxar aqui. Chegamos novamente na afinação, ó. Bem legal, né? Bem tranquilo. E assim você vai fazer para todas as cordas, tá? Vamos para a corda Ré agora. A quarta corda. Está afinada. Se ela estivesse frouxa, ó. Desafinada. Olha se eu toco um acorde. Que som horroroso, né? Vamos afinar. Vamos tensionar um pouquinho a corda. Você pode ver que vai passando as notas, ó. A gente estava aparecendo a nota Ré, né? A letra D. Como eu afrouxei, ela voltou. Está aparecendo nota Dó, letra C, tá? Seguindo a escala musical. Vamos apertar aqui, ó. Até chegar novamente. Chegou na nota Ré, mas ainda não ficou verde. O ponteiro não está no meio. Vamos tensionar mais um pouquinho. Afinadinha. Se eu tocar um acorde, ó. Está afinada. Vamos para a corda Sol agora. Terceira corda. Corda Sol. Não vou mexer. Está afinadinha. Está vendo? Corda Si. Está um pouquinho desafinada. Você viu que ali ela não está certinha, ó. Está piscando. Vamos enxergar um pouquinho. Afinado. Apenas tensionei um pouquinho. Ela ficou afinada. Vamos para a corda Mi. Está afinadinha. Vou afrouxar um pouquinho. Para você ver, ó. Ficou desafinada. Se eu tocar um acorde. Só não está legal, né? Vamos afinar. Vamos apertar um pouquinho para afinar. Prontinho. Está afinada. Aqui vai uma coisa muito importante para você. É legal que você tome bastante cuidado aqui. principalmente na corda Si e na corda Mi, tá? A primeira e a segunda corda. Porque elas são cordas um pouquinho mais agudas. Então, se você tensionar muito e não prestar muita atenção, corre o risco da corda arrebentar e bater no seu rosto, te machucar. Então, é legal que você faça sempre um movimento bem suave e vá prestando bastante atenção aqui no afinador e também no som da nota. Beleza? O nosso violão está todo afinado. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, o que você aprendeu aqui, você pode utilizar para afinar com o aplicativo, com outro tipo de afinador, com o afinador que vem do seu violão. É bem fácil. É basicamente a mesma coisa, tá? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que te ajude. A partir de hoje, nunca mais você vai tocar com o violão desafinado. Fica combinado assim, beleza? Olha, se você está começando a tocar agora, está precisando de um apoio aí, vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o meu curso completo de violão para iniciantes, que é o Tocando Fácil Online. Lá eu explico tudo, tá? Você não vai aprender somente a final violão, mas você vai aprender a tocar do zero, sair do zero e tocar violão de uma forma bem simples, bem fácil, bem descomplicada, tá? Então, primeiro link da descrição aqui para você conferir. E aqui embaixo também vou deixar alguns presentes para você, só você clicar ali para fazer o download, para você dar os seus primeiros passos aqui no violão. Então, novamente, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo se você sabia a final violão ou se você aprendeu aqui comigo agora nessa aula, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!